Flamengo contrata volante, destaque da Copinha para a base. Fernandinho, do Manchester City, avisa que vai sair e quer voltar ao Brasil. Ele ficará livre para assinar com qualquer clube. Tudo sobre o jogão de daqui a pouco. Flamengo e Itagere, segunda rodada da fase de grupos. Grupo H da Comebol, Libertadores da América. Essas e outras a partir de agora. No seu canal, Rá Flamengo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá Flamengo, 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Megão, daqui a pouco, rumo à glória eterna. É a caminhada, a trajetória do Flamengo nesta competição internacional. Eu, infelizmente, não poderei estar no Maracanã, porque estou muito gripado. Todo mundo já sabe aqui, eu vim de Goiânia, rapaz, foi um negócio de maluco. Eu peguei chuva, eu peguei ar seco, eu peguei frio, eu peguei calor. Tudo isso lá em Goiânia, nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Mas já já estarei melhor. Mas eu não tenho a menor dúvida que os torcedores vão hoje apoiar, cantar, vibrar, os 90 minutos. E eu vou trazer aqui uma informação que todo mundo gosta de saber. Aliás, todo mundo me pergunta, sempre quando tem jogo do Flamengo. Rá Flamengo, onde é que vai passar o jogo? Quem vai transmitir? Vai passar para onde? Olha aqui. Assim como na estreia da competição, o Flamengo 2, Sporting Cristal 0. Teve aquele problema de horário, né? O jogo que seria 9 e meia, passou para 10. Mas hoje, sem reviravolta, o SBT vai transmitir o jogo para quase todo o Brasil. Somente o SBT, tá gente? A ESPN não vai transmitir. Apenas o estado de São Paulo e os municípios de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina não receberão sinal do jogo do Flamengo. O resto, todo o Brasil vai estar ligado aí no SBT. Então, repetindo, o jogo do Flamengo só não vai passar para São Paulo. Tem o jogo do Palmeiras hoje. E também não vai passar para os municípios de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina. Ali no Paraná, né gente? Então, o Palmeiras, que vai enfrentar o Independente Petroleiro da Bolívia, vai para São Paulo aí. E para esses sinais que eu citei aqui. Então, no mais, vamos com tudo. Ficar ligado aí no jogo do Mengão. A gente torna sempre para uma evolução da equipe. Que o Flamengo faça um futebol convincente e, acima de tudo, vença o segundo jogo para ficar legal. Paulo Souza não poderá contar com cinco atletas. Vai quebrar um pouquinho a cabeça para montar aí o sistema defensivo. O Pablo se recupera de lesão. Já está fazendo a transição física, mas ainda não está 100%. Fabrício Bruno ainda sofre com um problema no dedo do pé. Gustavo Henrique diagnosticado com contusão no quadríceps. Além dos zagueiros acima, além dos zagueiros citados, né? O lateral Ayrton Lucas também está na fase final aí da recuperação da lesão. E o Vitinho, né? Outro que não vai para a partida porque está com uma contusão na região posterior da coxa direita. Todos entregues ao departamento médico. Vamos falar aqui do time adversário, time argentino. Porque tem muita gente que não sabe, mas o Tajeres, o seu treinador, também é português. Pedro Caixinha. E o Pedro Caixinha, ele está apostando todas as fichas na Comebol Libertadores e eu conto porquê. No sábado passado, o Tajeres foi goleado pelo Defensa e Justiça por 5x1 pela Copa da Liga da Argentina. Resultado que tirou qualquer possibilidade do time de Córdoba chegar às quartas de final do torneio nacional. Agora, a escalação contou com 10 jogadores reservas. Para o torcedor ver e imaginar que o Pedro Caixinha mirou a Libertadores como objetivo principal da temporada. Eles entraram com 10 reservas e tomaram de 5x1 do Defensa e Justiça. Bom, a gente traz aqui uma informação para o jogo de hoje no Maracanã. O Pedro Caixinha vai ter todos os titulares à disposição. Ou seja, o Tajeres vem com tudo. E o Tajeres começou a caminhada no grupo H, grupo do Flamengo, vencendo a Universidade Católica do Chile por 1x0. Ou seja, o Flamengo venceu o Sporting Cristal e líder no grupo com 3 pontos. O Tajeres também tem 3 pontos, mas no critério de gols, o Flamengo fez 2, o Tajeres fez 1. E os últimos colocados aí em terceiro lugar, a Universidade Católica do Chile e em último, o Sporting Cristal do Peru. Apita o jogo, Jesus Valenzuela. É isso aí, Jesus Valenzuela da Venezuela. O trio é venezuelano, gente. Assistente número 1, Lubin Torrealba. Assistente número 2, Alberto Ponte. Então, Jesus Valenzuela apita o jogo de hoje. Vamos torcer para que a gente tenha uma boa arbitragem aí na Comebol Libertadores. O Flamengo acertou a contratação do volante Everton para o Sub-20. Jóia do Volta Redonda. O garoto foi destaque aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Ele tem 19 anos, tem passagens pela base do Cruzeiro e também do Botafogo. Everton chega ao Flamengo por empréstimo de um ano com opção de compra a ser exercida ao término do contrato. Boa contratação aí do Flamengo, reforçando a base. É mais um volante. É o Everton com dois T. Everton. E por falar em volante, essa informação é do Flabase e do Flazueiro. Por falar em volante, a gente fecha aqui o nosso vídeo com a informação do Fernandinho. Por quê? Gerou uma repercussão hoje e o Fernandinho anunciou que vai voltar ao futebol brasileiro. Fernandinho disse o seguinte, eu quero jogar, voltarei ao Brasil com certeza. Decidi ir com a minha família, é o mais importante para mim. Eu quero saber a opinião do torcedor rubro-negro. Vale uma investida do Flamengo? Você contrataria o Fernandinho ali para a volância, para dominar o meio campo do Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Só lembrando, isso não sou eu, são os entusiastas do futebol do Fernandinho, os jornalistas da Inglaterra, disseram o seguinte, nove anos de Fernandinho lá na Inglaterra, 12 taças conquistadas. Ainda restam três títulos pela frente aí, até acabar a temporada agora no meio do ano. Fernandinho, e é o maior brasileiro da história do futebol inglês, Fernandinho. Olha aí, gente, são os críticos lá da Inglaterra, os jornalistas, os comentaristas, colocando o Fernandinho como o maior brasileiro de todos os tempos na Premier League lá no futebol inglês. Vale a pena contratar o Fernandinho? Não vale, lembrando que ele tem uma grande ligação com o Atlético Paranaense. ele já deu entrevistas aí no passado, dizendo que se voltasse um dia, voltaria para o Atlético Paranaense, mas a gente sabe como é que é futebol, né? Futebol, se chegar com dinheiro, amigo, já era, não tem jeito, não tem essa de que só joga no time A, só joga no time B, mas eu deixo aqui essa enquete para o torcedor participar. Daqui a pouco a bola rola, nove e meia da noite, jogo do SBT, Flamengo e Itageres, segundo jogo da fase de grupos, Grupo H, Comebol, Libertadores da América. Deixa aqui o seu placar, tá confiante? Acha que o Flamengo vai ganhar de quanto? Deixa aqui que é muito importante a sua participação no canal Raflamelo. Eu volto para fazer o pós-jogo e comentar essa partida do Flamengo, a segunda pela Libertadores 2022. Vamos com tudo, rumo à glória eterna, rumo à conquista do Tri da América. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo.